É o casalzinho, galera, que é. Eita, essa coisa linda de mãe. Devagar, mal das galinhas. Devagar. Coisa linda de mamãe. Coisa linda de mamãe. Olha o bico. Olha o bico. Caça o tejo. Caça o tejo. Caça o tejo. Só sei vergonha. Vai, cava, 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 cava. E tem a cara de preguiçosa. Olha o bolo de banha. A gordinha de mamãe. A gordinha de mamãe. Cara de preguiçosa. Chega. Tem a carinha de preguiçosa. Né, galera? Quem tiver gostando aí do vídeo, curte, comenta e compartilha. Vem cá, meu amor. Tá ali, ó. Só de boinha. Eita, maravilha. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Obrigado.